Vamos, então, continuarmos o nosso estudo do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno, de Miranda. Experiências iluminativas Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar no seu processo de renascimento na matéria densa. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente mil, que também deveriam seguir-nos para o acampamento adrede construído pelos especialistas nessa área que nos haviam antecedido. O primeiro ensejo, a programação prévia de um encontro entre os visitantes e os transeuntes do corpo carnal, o que ficou estabelecido na noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através da projeção mental por eles propiciada, dando-nos uma ideia, ainda que imperfeita, do esplendor do reino que a todos nos aguarda na marcha sublime da evolução. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus, quando se referiu conforme em João 14, 1 e 2, diz ali, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não poderia ser diferente, caso fosse a terra privilegiada exclusivamente com habitantes e inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sinfonia intermina de majestosa da criação. Invariavelmente, temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de todo porte, incompletude, regiões de provas e de purgações, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no alentúmulo. É natural que assim o façamos, de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal, em vez de arrebilitar-se, navegando contra a correnteza, em vez de avançarem no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem. Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas e tonalidades incomparáveis, nasceres e pôres de sol, portadores de luzes em tons indefiníveis, jardins inascentes de água cristalina, injorros intermináveis, flores e infestões multicoloridos, perfumes suaves, penetrantes, educandários e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios modelares, que deverão inspirar nas futuras construções terrestres, conforme já vem acontecendo. Galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Laboratórios de planejimento e de projetos relevantes, com o objetivo de serem realizados, descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmos. Trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe, encontros enriquecidos de sabedoria, com debates e conversações superiores sobre a vida e a sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz. Fazendo aqui uma parte meu, é isso que se espera da Terra depois de todas as dificuldades que estamos vivendo e que algumas ainda viveremos? É esse tipo de planeta que nós queremos e está a cargo de cada um de nós, não é verdade? Continuando a nossa leitura. Espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosas indumentárias vibratórias para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão. Dramas de jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas em que os livros são portadores de imagens dos que escrevem e trazem-nos de volta, incluindo as suas emoções. Videotecas, imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser e sua conquista interior. Nem sempre ao alcance de todos, recintos onde encontram arquivadas as experiências transatas, ou seja, do passado, experiências do passado dos habitantes locais, as quais somente têm acesso àqueles que atingiram o expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos. A vida é um hino de magnitude imensurável, homenageando o Criador. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante o sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos, em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte, apresentando-se de acordo com os níveis de evolução a cada ser e a cada comunidade, como a essência da vida, fundamental para preservar o espírito imortal. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas, ou melhor, os novos amigos que vieram de Alcione, falavam-nos de emoções que ainda não vivenciávamos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós, totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tiveramos ocasião de sentir, sendo as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava à constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso, constituído de órgãos de que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Pudemos ver, numa de suas projeções mentais, em nosso diálogo, o santuário de orações, deslumbrante, dedicado à exaltação e gratidão a Deus, e onde se comunicam os guias da estrela de primeira grandeza, glorificando o Criador. Também a mim chamaram minha atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar sem contribuir são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Em conversação com alguns deles, mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-los no corpo denso, limitando-nos em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente, ofereceram-se para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal ofensa como um holocausto. Eu estou pensando aqui, agora, cá comigo. Então, os corpos dos seres em Alcione é mais sutil que o nosso? Observemos esse detalhe. Porque se eles se sentem sufocados no nosso corpo físico, então, lá, eles são mais diáfanos. Isso é muito importante. São pequenos detalhes, meus amigos, que nos chamam a atenção e que devem estar observados por cada um de nós. Vamos continuar a leitura. Deixar mesmo que por um breve período o mundo de esplendor pelo de sombras era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus não o apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. Meus amigos, vocês imaginam o que passou Jesus para encarnar na Terra? Vocês fazem ideia o que é um espírito iluminado como Jesus, que foi um dos engenheiros, que foi o engenheiro principal do planeta Terra, ter que vestir um corpo de carne? Que sofrimento deve ter sido? Vamos continuar. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio, que precedeu a primeira realização em conjunto, ficariam impregnadas no ser que sou, de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também um dia uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando os encontramos, seja onde for, sem a presença daqueles que compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres na área onde deveríamos operar. Destacados companheiros do nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais, 250 casais, ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Olha só. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natural, à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado. Iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam. Cumpre, ou melhor, sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los enquanto em nossa esfera. Tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Ou seja, eles não vão lembrar disso que se passou, mas eles vão ter uma noção, eles vão ter uma sensação. Continuando. Em menos de meia hora, estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo doutor Silvio. Inicialmente, foram convidados a futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório. Nós outros, os cooperadores, no lado oposto e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. O iminente geneticista iniciou a sua explicação após a saudação cordial, explicando. Aqui estamos todos a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir os rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos, acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais já experientes no mistério, em razão dos filhos que receberam no regaço. Inicia-se uma nova era para a sociedade terrestre e estáis convidados por vosso próprio merecimento a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apropriada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, ser deseleitos para receber-lhes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos aos vossos sentimentos. Vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvairio moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos à natureza e às suas criaturas. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei, do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia que se implantará lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade que predominam em quase toda parte. Irei fazer parte desse movimento renovador, no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis e esfacelarão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres coabrindo áreas luminosas na densa escuridão. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato para o qual estão sendo encaminhados a terra. Tenham coragem, enfrentem as circunstâncias, algumas viagas, no entusiasmo no bem e na verdade, aguardando-os das agressões iniciais do caminho como o agricultor zeloso defende as suas plantas das pragas destruidoras. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós porquanto renasceste nesta oportunidade já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da felicidade da humanidade no porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros de modo a poder lhes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos destes viajantes da luz. Não tem mais, em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho, ao futuro caberá a colheita, a cega da produção próxima. Mantenham Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honra aprendidos em vossas escolas de fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Serão apresentados aqueles que em breve estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos abençoe. Imediatamente vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais e ao lado uma espécie de foto virtual e o nome daquele que seria o filho. Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado em que estava a mesa diretora. Ao ser anunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava em direção da entidade que saía de seu lugar e encontravam-se seguindo a grande área onde se abraçavam e conversavam jovialmente. Que bonito encontro, não é? Em ordem, sem qualquer tipo de tumulto, embora o número expressivo de membros, foram sendo convocados uns e outros para, em tempo relativamente curto, encontrarem-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente quinze minutos, mantinham os familiares carinhosamente abraçando e retornando aos seus lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo o período estabelecido. Retomando os seus lugares no auditório, renovados, emocionalmente, jubilosos ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouviu-se o trecho notável da obra de Franz von Suppé, Libera-me, na parte final do cérebro Requiem. Então, vocês podem ouvir essa música e certamente vão encontrar em qualquer canal da internet. Então, o autor é Franz von Suppé e a obra se chama Libera-me, na sua parte final, que é um requiem. Continuando. Ato contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e, demonstrando a face à gravidade da tarefa que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu. Irmãs e irmãos queridos, investido na nobre missão que desempenhareis na Terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico serenidade e confiança em Deus. Estão incumbidos de renovar o abençoado planeta Terra, que sai da sombra para as divinas claridades. Vem de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável. Mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico que vos cerceará por algum tempo os formosos voos pelas paisagens sublimes que estáis acostumados. Provareis a saudade dos vossos afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia muitas vezes em aparente solidão. Experimentarão incompreensões, repetimos, sofrerão os espículos da inferioridade que predomina entre os viajantes da Terra no seu momentâneo atraso moral. Vez e outra, imparcial desprendimento pelo sono fluireis da convivência conosco que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora os sacrifícios os santificados ninhos de onde procedeis para renovar-lhes as forças e encontrar-lhes alegria para a continuação do ministério socorrista. Recordareis das sublimes lições que ouviram no abençoado lar aplicando os conhecimentos que possuís na construção do bem imperecível entre os vossos irmãos da Terra. Asfixiados em alguns períodos pelo bafio enfermiço da psicosfera do planeta em transição aspirareis as vibrações celestes que voltarão a fluir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Serão caracterizados no mundo pelas qualidades morais pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão desde os primeiros dias da experiência nova. missionários que vos precederam na viagem à Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio de sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se a novas perspectivas para o vosso ministério nas dádivas do lar afetuoso e rico em ternura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas traves das perversidades mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orador. Depois de breve pausa prosseguiu vós outros que ides receber os vossos visitantes como filhos que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sobre impositivos graves que nos diz respeito à constituição orgânica que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante é sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com seus propósitos evolutivos. Graças à vibração que emite o espírito seleciona-o na massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo que o milagre dá fecundação. A heretariedade de alguma forma encontra-se adestrita à constituição física em alguns caracteres morfológicos e biológicos no entanto os extratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Mantém de a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos de modo a evitar-lhes a intromissão das entidades vulgares e perniciosas que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de lograrmos êxito nos experimentos desses primeiros momentos. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais mantereis contato psíquico com eles de modo que se vos desenvolva os sentimentos de afetividade mas a miúde eles estarão visitando-vos adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. alegrai-vos trabalhadores do novo mundo vivereis o grande crepúsculo das civilizações atual que vai mas fluireis da beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer cultivai os sentimentos nobres do dever da harmonia e do bem nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais permiti-vos bafejar essas aragens espirituais que soprarão afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição abençoados pela oportunidade começai a planejar pensai no amor fez-o uma brevíssima pausa e logo encerrou inúmeros entre vós anelais pela paternidade que ainda não alcançaram defluentes de razões que vêm de prístias épocas não podeis conceber mas previdenciadas pelos mensageiros do Senhor as valiosas conquistas através da engenharia genética aplicadas em benefício da sociedade ajudar vosão a alcançar o sagrado desidurado ou seja alguns desses casais já tiveram filhos antes então essas crianças vão nascer de forma comum como todos nós e outros mais serão fruto de inseminação como ele está aqui explicando casais que não puderam ter filhos vão poder ter graças a esse novo progresso que todos nós já desfrutamos aqui na terra continuando rejubilai-vos retornai aos compromissos humanos aureolados de felicidade e de esperança o Senhor esteja convosco harmonia sideral expulsavam no auditório em nossos sentimentos logo depois os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo deixando neles as lembranças possíveis do acontecimento em comum muito interessante meus amigos esses crianças esses já adultos jovens estão todos entre nós são pessoas que trazem a paz e a harmonia e os novos conhecimentos serão médicos serão professores serão administradores que vão fazer a terra ficar melhor do que é hoje agradeço a companhia de todos e aguardo-os no próximo capítulo abraços améns améns